na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabelereiros, JD Sérvice, soluções em balanças, vendas e consenso. Olá meus amigos, olha, chegou agora pra gente, a gente vai trazer pra vocês, estamos aqui no carro, estamos na rua, já paramos agora pra fazer essa matéria, urgente, notícias de Feira de Santana, os caminhoneiros estão parando em virtude da alta do diesel, uma paralisação muito grande em Feira de Santana, nós também temos vindo direto dos Estados Unidos, Estados Unidos é com esta guerra entre Ucrânia e Rússia começa a ter efeito, tanto aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, veja já a movimentação dos motoristas e caminhões em Feira de Santana paralisando e pedindo a baixa do diesel e também trazendo pra você informações direto dos Estados Unidos, falando aí da preço, do preço do diesel nas bombas também lá nos Estados Unidos, veja. Feira, 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 feira. 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 A pista tá parada, viu? Tudo parado aqui, ó. Tá saindo aqui quem vai pra Serrinha aqui, ó. Saindo de Feira, sentido a Fortaleza. A pista tá parada, viu? Os caras aí botando pra parar, ó. Ó, mandando o cara parar, ó. Carreta parada, ó. Só os caminhões, os carros pequenos tá passando. Os carros pequenos tão deixando parar, ó. Tão parado lá. Aí os caminhões, ó. Os caminhões não tá deixando passar, não. Os caminhoneiros aqui, ó. Andando os caminhões, tudo parado. Os carros pequenos passam. Só tá fechando um lado da pista. Só uma faixa. Oitiva. Feira de Santana. Sua de sexta-feira, dia onze de março, viu? Movimento aqui em feira aqui, viu? Dos caminhoneiros aqui, ó. Galera, o negócio não tá pra dar risada, tá pra chorar. O preço do diesel subiu. Eu sempre falo pra vocês que o preço do combustível aqui nos Estados Unidos é barato. Realmente era barato. Não tem mais nada barato. todos nós estamos sofrendo com essas consequências da guerra. Tô carregado uns post aí. O diesel tá caro aqui, galera. Sabe quanto tá aqui na bomba? Cinco dólares e cinquenta centavos o galão. Cada galão tem três com setenta e oito. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A... Em duas semanas, em menos de duas semanas, o combustível nosso subiu setenta centavos. Você sabe cada galão. Você sabe o que é isso? O que equivale pra mim encher os dois tanques? Dá uma diferença de cento e sessenta dólar. Em duas semanas subiu pra nós. Pra mim encher os dois tanques, cento e sessenta dólar. A diferença é grande. Dizem que vai subir muito mais ainda. Acabou de anunciar que eu tava vendo aqui no YouTube. O presidente dos Estados Unidos e Dubai. Cortou a relação com o petróleo da Rússia. Seja gás, seja carvão, seja o petróleo. Cortou, não vai subir mais. Sabe o que significa isso? Vai subir mais. Quem paga o pato? Eu, você, todo mundo. Essa guerra não é bom pra ninguém, galera. O povo sofrendo, aqui as senhorinhas saindo... Ó, tá neve lá, na Ucrânia. Neve, o povo saindo de casa com criança. Isso é terrível, galera. Terrível. Não é bom pra ninguém, cara. Tá? Mas todo mundo vai pagar a consequência dessa guerra agora. Beleza? Torcer pra que não cabe logo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui quanto que tá. Cinco e sessenta. Há poucos meses atrás tava três e vinte, três e quarenta, galera. Há poucos meses atrás. Eu disse que subiu setenta centavos agora em duas semanas. Beleza? Então eu coloquei praticamente um tanque. Cada tanque meu tem cento e vinte galão, né? Tava por meio quase. Eu coloquei cento e trinta galão. Foi setecentos dólares. Se eu encho os dois tanques secos, secos, secos. Cara, passava de mil dólares. Mil e duzentos dólares por aí. Então...